Estou aqui abaixo de um loteamento próximo da G070, pertinho de tudo E o que eu tenho aprendido na área imobiliária é o seguinte As pessoas que querem desconto, que querem flexibilidade da entrada E que vai comprar o lote ou a chacra Ou dentro de um condomínio de chacra Ele tem o dinheiro guardado, ele não te pediu desconto e você propõe desconto É errado Qual que é o valor da tabela? R$ 2.900, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 20.000 que seja Você vai vender o valor da tabela Porque assim, se nenhum dos órgãos envolvidos vai dar um desconto Por que o corretor tem que dar o desconto? Não existe isso Se você vai na loja, no mínimo que eles dão é só 5% de desconto De qualquer item E às vezes nem dá isso Então aprenda Dar desconto não é levar vantagem da venda Quando você é um bom profissional Você é capaz de fazer o resultado acontecer E a venda vai sair do mesmo jeito Seja com desconto, sem desconto e com desconto É pelo profissional Não é pelo desconto Isso aqui é uma dica para vocês corretores que vivem dando desconto da sua venda No mercado imobiliário, prostituído Na época que eu entrei em 2015, entrou mais de R$ 500 Hoje só tem R$ 40 Então evite o desconto Vocês novatos Um abraço a vocês É só uma dica